Com a infusão de café cá por fora, tomou a terceira avança por fora, Animarie tenta a primeira E a Olimpíada do Rio tá brigando, emparelhadas, cabeça, cabeça, cruza a faixa final Primeiro para a Olimpíada do Rio e o segundo para Animarie Depois, infusão de café, o Iapiglore, prova de amor, namorata Mia Até a Icândia, o resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gaza